Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vós, Messê, não é bem-vindo aqui em nossa capela. Ora, quanta grosseria, seu padre! É assim que tratas um conterrâneo? Vós, Messê, não passa de um errante. Está a compactuar com esses grandes malucos que pensam que herdarão a terra às custas de escravizar as pobres almas indígenas. Vós, Messê, está excomungado, não lembras? Padre, vim aqui justamente para isso. Vim anunciar a boa nova. A partir de agora, somos nós que mandamos aqui em São Paulo. Nós, os bandeirantes e homens bons, vamos ditar a regra por aqui. Não digas blasfêmias, seu pecador! É verdade. E vos digo, padre, Vós, Messê, está em nossas terras a partir de agora. Nossas aradas estão expulsando os malditos jesuítas que tanto atrapalham nossos negócios. Vós, Messê, precisa decidir se está do nosso lado. Caso contrário, terá de sumir por essas matas com esses infelizes. São Paulo agora tem um rei. E ele chama-se Amador Bueno. Não existe pecado do lado de baixo do ecuador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de escolar, pode aí, sai de baixo, porque eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Sarapá teu caruluto, cupi, tacacá. Vê se me usa, me abusa, lambuza. Que a tua cafusa não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Sarapá teu caruluto, cupi, tacacá. Vê se me esgota, me bota na mesa. Que a tua holandesa não pode esperar. Vê se me esgota, me jantar. Que a tua holandesa não pode esperar. E aí, eu vou te ver.